Olá, graça e paz, povo de Deus, povo da leitura da Bíblia em um ano, estamos aqui hoje completando 210 dias do plano cronológico de leitura bíblica, e hoje também finalizamos o livro de Isaías, capítulos 64, 65 e 66. Claro, todos e todas são muito bem-vindos, amém? Então vamos entrando, nos saudando com a paz do Senhor, em nome de Jesus, para que a gente possa finalizar esse tempo de leitura do livro de Isaías, gente. Finalizamos Isaías, já imaginou? Que coisa magnífica, um livro lindo, lindo, amém? Então está aqui conosco nossa irmã Ranúzia, Ana Patrícia, boa noite Ana Patrícia, Deus abençoe a todo esse povo perseverante de Deus, Deus abençoe. Nossa irmã Marlene Lopes, Zezé Adina Santos, Elizabeth Cruz, estamos aqui com aquele probleminha, que logo no início a internet volta, a internet cai, agora deu uma parada aqui, mas você vai me avisando aí, tá bom? Por enquanto voltou, vamos orar e esperar que dê tudo certo, tá bom? Então, conosco aqui, Elisabeth Cruz, Silvânia Ferreira, Deus abençoe, amém? Então, vamos lá, gente, que hoje termina, né? Então, estamos felizes, é claro, não porque está terminando, tá, gente? Mas para a alegria de que nós alcançamos mais um livro da palavra sendo lido, né? Então, Deus abençoe, Débora Pinto, podemos ir entrando aí, amém? Ana Lúcia, Deus abençoe, e vamos começar, né, gente? Vambora, vai avisando uma outra aí, começou, e a gente vai junto aí fazendo a leitura, tá bom? Nossa irmã Vânia Lamosa aqui conosco também, Graça Monteiro, nossa irmã Eva Costa. Ah, Eva, pode ser que dê problema, que Deus te ajude aí a resolver o problema, tá bom? Então, hoje, claro, né, culto nas igrejas, a minha também teve, não é verdade? Irmão Moacite, que também está travando. Então, a minha deu já duas paradinhas. Ontem fez o mesmo, depois consertou, ficou legal. Vamos ficar de olho, né? Isso eu acredito, gente, que é da operadora. Minha operadora é a Claro, sem limite. Porém, quando vai chegando no fim do mês, ela começa a fazer essas gracinhas, né? Meio que para obrigar a gente a comprar mais minutos, só que a minha é limitada, né? São duas internets, uma para mim e uma para o meu esposo. Então, assim, não é questão disso, assim, da gente comprar embora. A gente sabe que tem a má fé, né, das operadoras, né? Obrigado, Débora. Deus abençoe, né? Mas vamos lá, a gente vai conseguir. Onde a gente conseguiu? Vamos conseguir, né? Irmã Neide Vitor. Tudo bem, Neide? Deus abençoe. Tânia Mara aqui conosco também, né? Aí acontece aqui comigo, quando trava, o mesmo que aconteceu há dois dias atrás, né? Que é, eu não vejo mais aqui o temporizador de quantas pessoas estão entrando. Eu fico travado aqui em 12 pessoas, né? Está aqui conosco Ana Patrícia, Vila Porto, Deus abençoe, né? Mas a gente vai esperar alguns segundinhos e vamos começar, tá bom? Tudo bem, Moacir? Deus abençoe. Nona Figale. Miriam Neves, Deus abençoe. Miriam. Amém. Então vamos lá, vamos nos conectar, né? Vamos nos conectar para a gente seguir. Se você souber aí, né? Que o meu aqui sumiu, né? Conforme as pessoas estão entrando, você posta aí para mim. Ah, Débora, obrigada. Então já está na hora de orar, né? Então vamos orar, gente? Então, amém? Então, pense em Jesus, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, entramos em Tua presença com ações de graça, entramos em Tua presença confiado, que nada nos impedirá, Senhor, de seguirmos na leitura da Palavra. Queremos apresentar esse tempo nas Tuas mãos, pedir a bênção sobre a leitura e o conhecimento da Tua Palavra, compreensão da Tua Palavra. Por isso, fala conosco, Pai, que eu possa ser na Tua mão um instrumento de edificação na vida dos meus irmãos e irmãs. Senhor, estamos apresentando esse dia diante de Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado e ainda há de nos ensinar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus? Então, vamos lá. Está aqui conosco Eugênia Alves, Luciane Magalhães, Ilza Santos, ok? Então, vamos lá. Alguém já me postou aí que 27 pessoas aqui tem, são pessoas que nos cumprimentam, né? Que falam conosco, bota aí a parte do Senhor e tal. Geralmente, a gente termina com 130, 140, né? 160, e no dia seguinte a gente ultrapassa aí 400, 500 visualizações, ou seja, leitores que realmente estão lendo a Palavra, né? Daniela e Sarmanha, seja bem-vindo. Silvânia, Jussara Lobo, amém. Obrigado, Zilpa. São 30 pessoas aqui conosco cumprimentando. Então, vamos lá? Isaías, hoje, 64, 65, 66, e nós vamos começar aqui no 64, porque, gente, amanhã eu estou viajando. Eu vou viajar segunda, terça e quarta, mas de onde eu estiver, nós vamos conseguir, tá bom? Vou levar tudo. Vou levar a Bíblia que eu gosto de acompanhar, nós vamos levar tudo, mas nós vamos conseguir, tá bom? Mas amanhã eu preciso acordar bem cedo. Infelizmente, né, a gente quer comunicar aqui, você que nos ajudou até em oração, que é a nossa irmã Clarice, de 95 anos, que mãe da nossa irmã X.N.M. veio a óbito, faleceu. Amanhã o intervalo será às 10 horas, né, no cemitério Jardim da Saudade. Então, a gente está comunicando, né, a todos vocês. Primeiro, agradecidos pela oração, também agradecidos a Deus por 95 anos de vida conosco, ativa, lúcida, cozinhando, fazendo as coisas, por mais que ninguém quisesse que ela fizesse, né, e a gente sabe que ela está agora na presença do Senhor e não passou, né, pelas tribulações de sofrimento sobre sofrimento. Bendito seja o nome do Senhor e console a nossa irmã X e toda a família, tá certo? Então, vamos lá, gente. Isaías 64, que diz assim, Ah, se fendesse, deu uma parada aqui. Então, eu vou recomeçar, Isaías 64, verso 1. Amém? Ares também chegou aqui. Amém, Moacir? Que a gente possa orar aí pela família da irmã X. É X, é X, Liene, né, que aí tem a sua irmã, tem seu irmão, né, tem netos, né, tem até tataraneto, né, ela viveu 95 anos. Então, orar por essas vidas. Então, vamos lá. Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notórios o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu Deus além de ti. Tem até um louvor usando exatamente esse texto. Que trabalha, né, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folhas e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome e que se disponha a apegar-se a ti. Porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és... Nós estamos voltando aqui, tá, gente? É no verso número 8 do capítulo 64, porque a internet travou, tá bom? Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o nosso oleiro e todos nós somos obras das tuas mãos. Não te fureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas. Sião virou um deserto. Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso em que nossos pais te louvavam foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. E diante de tais calamidades, como podes conter... Como podes conter, ó Senhor, ficarias... Como podes te conter, ó Senhor, ficarias calado e nos afligaria ainda mais? Isso é o povo de Israel falando toda a situação que eles estão vivendo e pedindo, de certa maneira, que Deus viesse socorrer. Capítulo 65. A palavra diz que os rebeldes não serão rejeitados. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Um povo que não se chamava pelo meu nome. Eu disse eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom seguindo os seus próprios pensamentos. É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos, comem carne de porco e nos seus pratos têm sopado de carne abominável. É um povo que diz Fique onde você está não se aproxime de mim porque sou mais santo do que você Estes são como fumaça no meu nariz como fogo que queima o dia todo Eis que está escrito diante de mim Não me calarei mas retribuirei farei retribuição total. Pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades de seus pais diz o Senhor Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas por isso eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas Verso 8 do capítulo 65 Deus poupará os seus servos Assim diz o Senhor como quando se acha suco num cacho de uva e se diz não o destruam pois há benção nele assim farei por amor de meus servos e não destruirei todos eles farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os seus montes os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão nela Sarom servirá de pasto para as ovelhas e o vale de Acó de lugar de repouso para o gado para o meu povo que me buscar mas quanto a vocês que se afastam do Senhor que se esquecem do meu santo monte que preparam uma mesa para Deus a fortuna e misturam vinho para o Deus destino eu os destinarei a espada e todos vocês se encurvarão a matança porque eu chamei e vocês não responderam falei e não atenderam mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo que eu não tenho prazer portanto assim diz o Senhor Deus eis que os meus servos comerão mas vocês passarão fome os meus servos beberão mas vocês terão sede os meus servos se alegrarão mas vocês passarão vergonha os meus servos cantarão por terem o coração alegre mas vocês gritarão pela tristeza do coração e oivarão pela angústia do espírito o nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos o Senhor Deus fará com que vocês morram e aos servos dele chamará por outro nome assim quem quiser ser abençoado na terra será abençoado pelo Deus da verdade aleluia e quem jurar na terra jurará pelo Deus da verdade porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas escondidas dos meus olhos pois eis que eu crio novo céu e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas jamais haverá memória memória delas exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo e nunca mais será ouvida nela nem voz de choro nem de clamor olha isso gente mas não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias e alguns dias nem velho que não complete os seus dias porque morrer aos cem anos será morrer ainda jovem e quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado eles construíram casas e nelas habitaram plantarão vinhas plantarão vinhas e comerão seu fruto não construirão não construirão para que outros habitem e nem plantarão para que outros comam porque a longevidade do meu povo será como a da árvore e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos não farão o seu trabalho em vão nem irão gerar filhos para calamidade porque são a descendência dos benditos do Senhor aleluia e os seus filhos estarão com eles antes mesmo que clamem eu responderei estando eles ainda falando eu os ouvirei o lobo e o cordeiro pastarão juntos o leão comerá palha como boi pó será comida da serpente não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte diz o Senhor aleluia coisa boa gente olha isso Deus está falando que há esperança Deus está falando que ele vai responder gente Deus é muito incrível meu Deus é Deus é muito fiel né ele cria coisas novas ele cria coisas que está saindo a luz né e a gente precisa acreditar nisso amém então olha nós lemos aqui capítulo 64 capítulo 65 e isso é toda uma promessa é uma promessa de coisas que foram tiradas foram tiradas por causa do pecado mas o Senhor agora está se lembrando deles e a palavra então vai trazer a esperança de um novo céu e uma nova terra que não é o que estamos esperando gente um novo céu e uma nova terra né então amados vamos agora ler o capítulo 66 amém falando sobre que a religião falsa é condenada e a felicidade eterna de Sião então vamos lá assim diz o Senhor o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés que casa então vocês poderiam construir para mim ou que lugar para o meu repouso porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir diz o Senhor mas eis que ei mas eis para quem olharei para o aflito e o abatido de espírito e que treme diante da minha palavra quem mata um boi é como que comete homicídio quem sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço de um cão quem traz uma oferta de cereais como o que oferece sangue de porco quem queima incenso como o que bendiz a um ídolo como como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma tem prazer nas suas abominações assim eu lhes escolherei o castigo e farei sobre eles os que eles temem porque clamei e ninguém me respondeu falei e não escutaram mas fizeram o que era mal aos meus olhos e aos olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer isso é fato isso aqui está resumindo o sentimento de Deus quando o povo dele não busca ele escutem a palavra do Senhor vocês que tremem diante da sua palavra os irmãos de vocês os odeiam os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome eles dizem que o Senhor mostra a sua glória para que vejamos a alegria de vocês mas eles é que serão envergonhados voz de grande tumulto virá da cidade voz do templo voz do Senhor que há a devida retribuição aos meus inimigos antes de entrar em trabalho de parto deu a luz antes que lhe viessem as dores teve um menino quem já ouviu alguma coisa dessas quem já viu algo assim será que um um país pode nascer num só dia será que uma nação pode nascer de uma só vez pois Sião antes antes que lhe viessem as dores deu a luz aos seus filhos isso antes que viesse antes de entrar em trabalho de parto deu a luz antes que lhe viesse as dores do parto teve um menino quem ouviu quem já ouviu alguma coisa dessa quem já viu algo assim será que um país pode nascer num só dia será que uma nação pode nascer de uma só vez pois Sião antes que lhe viesse as dores deu a luz a seus filhos será que eu faria vir as dores do parto sem fazer com que o filho nasça diz o Senhor será que eu que faço nascer fecharia o ventre da mãe diz diz o seu Deus a Sião alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela todos vocês que a amam alegrem-se com ela todos vocês que por ela pranteiam porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória porque assim diz o Senhor eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente que transborda então vocês serão amamentados carregados nos braços e acalentados no colo tal como a mãe consola o filho assim eu os consolarei em Jerusalém e vocês serão consolados vocês verão isso e o coração de vocês ficará cheio de alegria e os seus ossos serão revigorados como a erva terra o poder do Senhor será notório aos seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos porque eis que o Senhor virá em fogo olha aí gente e os seus carros de guerra como uma tempestade para tornar a sua ira em furor e a sua compreensão em chamas de fogo porque com fogo e como a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade e serão muitos os mortos da parte do Senhor o Senhor diz aos que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio dele que comem carne de porco coisas abomináveis e ratos serão todos destruídos no mesmo tempo porque eu conheço as obras e os pensamentos deles e venho para ajuntar todas as nações e línguas elas virão e contemplarão a minha glória pois entre elas entre elas um sinal e alguns dos que foram salvos enviarei as nações a Tarsis Apul e Ludi que atiram com o arco a Tubal e Javan até as terras do mar mais remotas que jamais ouviram falar de mim nem viram a minha glória eles anunciarão entre as nações a minha glória de todas as nações eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor virão sobre sobre cavalos e carros em liteiras e sobre mulas e camelos ao meu santo monte a Jerusalém diz o Senhor como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros da casa do Senhor também deles escolherei alguns dos sacerdotes para levitas diz o Senhor Deus não para de sonhar com o seu povo Deus não para de pensar numa reconciliação com ele aí o verso 22 vai dizer porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim diz o Senhor assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês de uma festa da lua a outra de um sábado a outro toda a humanidade virá adorar diante de mim diz o Senhor e eis que saíram sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim porque o seu verme nunca morrerá e nem o seu fôlego se apagará e eles e eles serão um horror um horror para toda a humanidade palavra do Senhor termina aqui gente olha só que coisa tremenda né a palavra ela ela fala de punição a quem se rebela mas de esperança para quem acolhe né e guarda essa aliança na sua vida né então as pessoas as perecem porque elas teimam em tropeçar e teimam de de fazer as coisas do seu jeito lembrando né gente que nunca é do nosso jeito amém então hoje nós terminamos aqui é Isaías 64 65 e 66 amanhã tá aí na tua bíblia viu amanhã você vai ler comigo Miqueias amém então você já pode deixar marcadinho aí na sua bíblia é o livro de de Miqueias porque nós estamos passeando né de acordo com aquilo que Deus tá mostrando mas não se preocupe tá Miqueias tá aí na sua bíblia Miqueias tá aí gente olha aqui ó vou mostrar aqui pra você tá ó aqui ó livro de Miqueias tá bom lembrando gente que a gente já leu o Jonas lembra então agora a gente vai pegar a sequência da leitura de Miqueias Miqueias é pequenininho então a gente vai ler do 1 ao 4 e do 5 ao 7 né no dia seguinte e vamos terminar no dia 31 de julho com Naum tá bom depois a gente vai vai puxar aí a sequência novamente então gente chegou a hora de orar acima de tudo eu quero pedir a Deus consolação a nossa irmã X Liene a sua irmã né ela tem um também um irmão né então assim pedir que Deus console os que choram amém oremos ao Senhor Senhor Deus e Pai em nome de Jesus nome de Jesus nunca foi fácil por mais que sejamos acalentados pela esperança de que nos veremos da glória nunca é fácil Senhor abrir mão Senhor de uma pessoa amada querida que com certeza meu Deus deixa saudade mas cremo na tua soberania e eu tenho a convicção que o Senhor está em nome de Jesus o Senhor está com essa família consolando enxugando as lágrimas no nome santo do Senhor Jesus Cristo Senhor em nome de Jesus seja com as pessoas que estão precisando as pessoas que estão com causas na justiça as pessoas que estão sendo injustiçadas nos seus trabalhos Senhor entra nessa peleja e dá a vitória para teus filhos e filhas Senhor em nome de Jesus Senhor tu é Deus de justiça e estamos clamando pela tua justiça estamos clamando para que o Senhor intervenha com a sua mão de poder Senhor muito obrigado meu Pai muito obrigado pelo teu amor muito obrigado pela tua graça muito obrigado porque o Senhor nos redimiu de toda a injustiça Senhor Senhor meu Deus em nome de Jesus abençoa-nos Senhor abençoa-nos Senhor abençoa-nos Senhor sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer continua intervindo na vida do Mateuzinho Senhor o netinho da Silvana da Suzana porque ele precisa de um milagre extraordinário que o Senhor faça esse milagre acontecer Pai ouve o nosso clamor pessoas que precisam da tua intervenção pessoal genuína e pessoas que precisam que o Senhor intervenha na vida daquele Senhor que está debaixo de cativeiro de enfermidade atende o nosso clamor Pai e nos responde nós te pedimos na tua justiça Senhor tu és justo na tua justiça eu oro colocando tudo e todos nas tuas mãos Senhor agradecidos por esse bem entregamos aos teus cuidados em nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém amém gente espero que tenha sido bênção a gente olhar esse amor tão lindo né que não se desgasta não quebra esse amor que é paciente que é benigno né esse amor que não se ressente de mal nenhum Pai que em nome de Jesus Senhor o Senhor toque no coração dessas pessoas que estão chegando em nome de Jesus para que nenhum mal nada aconteça nem a ele nem aos familiares Senhor intervém com a tua mão de poder eu tenho convicção de fé que quando o Senhor ouve o Senhor responde Pai age em nome de Jesus nós oramos em concordância em nome de Jesus amém e amém e amém Senhor amém gente receba aí a bênção de Deus a palavra da vitória escreve aí na sua anotação terminamos o livro de Isaías agora nós vamos para Miquéias amém e a presença do Senhor vá conosco não pare não desista vamos orar oremos ao Senhor Senhor em nome de Jesus meu Pai Senhor em nome de Jesus eu não sei o que é meu Pai mas eu quero clamar clamar por todo o estado do Rio de Janeiro Senhor de norte a sul de leste a oeste dá ordem a teus anjos Pai que teus anjos saiam para pelejar em nome de Jesus e paralise todo o confronto com o mal com as trevas com a bala perdida com os violentos os sanguinários os cruéis Senhor paralisa isso tudo paralisa Senhor cancela os planos do maligno e protege todo o estado do Rio de Janeiro protege Nova Iguaçu Senhor em nome de Jesus e nos protege eu rogo Pai o teu povo agora em nome de Jesus desbarata o exército inimigo a palavra está ligada na terra está ligada no céu que se cumpra em nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém gente Deus abençoe amanhã mesmo que eu viaje não tem problema amanhã a gente se vê tá bom fica com Deus nosso vídeo não se esqueça de deixar o seu like inscrever-se em nosso canal e se quiser pode ser também membro do nosso canal a Maizora Infantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho obrigado e se inscrever-se e se inscrever-se